Aqui da BR, eu zerei, deu R$290,00, mas foi viagem, viagem, enxergar parando. E aqui dentro da cidade tu roda quanto com o Silvio? R$220,00, dependendo da pressão, R$240,00. É mesmo? Com A ou sem A? Misto. R$180,00 eu acho que é isso mesmo. E o teu carro faz quanto? R$180,00. Teu carro? R$180,00. R$1.4,00. Teu carro faz R$180,00, o meu faz R$150,00. O dele aqui faz R$240,00. Tu já manda fazer uma sessão do teu carro. Mas vai pegar muito exatamente, mano. Eu? É, é. Só pega corrida longa, mano. Aí eu vejo aí, o Romário só, quando vai passar primeiro, já é rasgando. É, macho, não. Tem uma rotação. O consumo de carro não é você sair rasgando pra poder passar marcha, não, macho. Meu lindo só pergunta, era bom tu fazer um curso de como dirigir um carro a algum gás. Rapaz, acho que você tem que entender fazer, viu? Não, é você mesmo, porque você foi o professor, meu lindo. Tá duvidando do homem, mãe. Não tô duvidando, não, eu tô aqui, é espantado. É espantado como é que o carro dele faz R$240,00 aqui dentro da cidade com R$100,00, hoje. Quando eu tinha o meu granciano, ele faz R$120,00. Eu não tô duvidando, não. Eu tô espantado, mano. Eu vou fazer o seguinte pra você. O professor disse que faltava R$43,00. Eu tô começando a mentir. Eu vou fazer o seguinte pra você. O teu tá fazendo a mesma coisa que o do seu céu, só isso que é automático. Pra tu ter uma noção como o teu automático. Hoje eu tô com o Joy Plus. Seis machos. Seis machos. É, com o nome. Vou fazer o seguinte. Amanhã eu vou encher o cilindro. Porque toda vez que eu encher o cilindro eu zero. Rondô, mano. Eu vou tirar uma foto pra você. Não, real, é. E vou tirar uma foto quando ele começar a pintar. Ó, mano. Aí depois disso, pra você já ter chego as três vezes. Ó, pra tu ter noção como o teu tá alterado. O teu tá fazendo a mesma coisa. Tá pagando pouco. O teu tá fazendo a mesma coisa que o do seu céu. Eu sou espinho automático. Qual é o meu? Eu faço R$150,00. Qual é a geração do teu? É o Ford Car, mano. É o quinto geração. Eu faço R$150,00. Qual foi que fez a última geração dele? Fiz agora, tá com duas semanas quando eu recebi o carro. Agora, o cara levou pro cara pra dar uma regulada. Foi, quando eu recebi o carro, eu fui pro... R$150,00. E, cara... Mas na cidade, na estrada, ele faz R$250,00. Não, na estrada ele fez R$290,00. Rodando a R$110,00. Não, não faz meu carro, mano. Meu carro com tanque cheio, tô fazendo quase 900 quilômetros de tanque cheio. Não, o Joy, o Joy... Quase 900 quilômetros de tanque cheio. Quase 900 quilômetros de tanque cheio. Com tanque cheio. E eu fui pro cara desse tanque aí, sabe com quanto? R$250,00. Com tanque 900 quilômetros de tanque cheio. Falta 39 minutos. Com tanque cheio. É o povo pamitivo, meu irmão. Com tanque cheio. Com tanque cheio. Com tanque cheio. Com tanque cheio.